Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja a fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Se amanhã não fornecer 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 Make me cry Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Se amanhã não fornecer 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 Obrigado.